Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Prontos ou não, aqui vou eu! Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não. Achei! Peguei, peguei! Peguei! Ha, ganhei! Tem um tsunami muito grande vindo aqui pra minha ilha nesse exato momento e eu tô com muito medo e preciso proteger a minha casa desse tsunami. Pra isso eu tenho alguns itens muito legais aqui pra fazer a proteção da minha casa. Mas antes de eu começar a fazer essa proteção, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Então agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer pra proteger essa casa. Pixelossauros, você não sabe da notícia. Vai vir um tsunami muito assustador pra cá. É, ele já destruiu a minha ponte. Olha aqui, o nível do mar tá aumentando e ele já destruiu a minha ponte. Tá destruindo um monte de coisa já. E antes dele chegar, é, já tá aumentando o nível do mar, Pixelossauros. Ai caramba, Pixelossauros. Mas é um tsunami, então vocês, vocês moram na água, então não vai mudar nada pra vocês. Só que pra mim vai sim e eu vou fazer a proteção da minha casa, tá, Pixelossauros? Ai ok, então eu vou começar a proteger a minha casa. Eu tenho algumas portas aqui super potentes, só que elas têm uns problemas. É que essas portas não são muitas. Eu só tenho uma, duas, três, quatro. Dá pra colocar só aqui na entrada. E eu acho que vai ser o essencial colocar aqui na entrada, porque ele pode, ele deve tá viro dessa direção. Então ele vai bater bem aqui nessas portas. Então é melhor tirar essas portas daqui. E as outras portas vão ficar daquele jeito mesmo. Só que aqui vai ser a porta que vai ser mais afetada pelo tsunami. Então a gente coloca essas portas super, 100% protegidas. Então eu vou quebrar aqui, quebrar aqui. E eu acho que a gente precisa só proteger a parte da frente, que vai ser a parte mais afetada por esse super tsunami. Ai, eu tô com muito medo mesmo desse tsunami. Você tá com medo? Eu tô com muito medo, galera. E eu até tô com minha espada, porque vai que alguma coisa sai daquele tsunami. Sei lá, eu tenho medo. Eu nunca vi um tsunami na minha vida. E agora eu vou pegar esses vidros aqui super potentes, que não quebram, ó. Os vidros normais, se vocês quebram, se você quebra ele, ele dropa, porque eles são fracos, ó. Esse vidro aqui, ó. Ele quebra. Esse vidro não. Você quebra ele e ele vem pra você. É, esses vidros são os vidros mais potentes do Minecraft. Vai ser muito bom ter esse vidro com a gente pra proteger a nossa casa. Ó, ó, até treme, até treme, bagulho de treme. Vamos colocar aqui, ó, pra deixar ele bem protegido desse tsunami. Aqui assim, nessa janela aqui. E agora a gente tem que tampar aqui nossa entrada com esse vidro também. Pra o tsunami não pegar a nossa porta aqui. E a gente coloca aqui. Vamos proteger esse negócio. Porque eu tô com muito medo do que vai sair daquele tsunami. Então, ó, eu vou colocar um pouco aqui. Um pouco aqui. E um pouco aqui. E um pouco aqui. Ai, caramba. Eu tô... Aqui. Ah! Nossa, esses vidros são... Olha isso! Eles tão tremendo! Caraca! O tsunami tá chegando. Tá tremendo tudo aqui, os vidros. Nossa, só que eles são potentes. Se fosse vidro normal, esses aí ainda teriam quebrado. Mas como que é? Os vidros 100% protegidos, eles não vão quebrar. Nossa, eles tão tremendo de tão forte. Olha isso! De tão forte que o tsunami tá fazendo. Ai, caramba. Tá tremendo tudo aqui. Ai, pera. Tá, tá, tá voltando. Ai, caramba. Esse tsunami é muito forte. E o flapjack não tá aqui, galerinha. Ele saiu. Ainda bem, porque aí ele não vai ser afetado. Mas também ele podia me ajudar, né? Mas ele saiu, então... Ó, eu vou colocar mais ou menos até aqui. Que eu acho que tá bom. Agora é só a gente pegar e proteger. Ai, a gente deve... Eu podia ter trocado essa parte aqui, mas... Ó, vamos tentar trancar a nossa casa inteira dentro de um vidro. Aqui. Assim. 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 E... Eita, caramba. Pera. Aqui. Ai, a gente tem que trampar também o nosso botão do esconderijo secreto. Porque se quebrar esse botão, eu nunca mais entro no meu esconderijo secreto. E aí já era. Porque aí eu não vou perder todos os meus super e secretos itens. E olha isso! Tá tremendo tudo já! Caraca, eu tô com medo. Tô ficando com medo. Porque eu não gosto disso. Eu não tô gostando disso. Não tô gostando disso, não. E eu preciso... Ai, não. Nossa, eu preciso deixar um jeito de entrar naquela porta sem quebrar esses vidros aqui. Ó. Ah, sim, tá bom. Eu vou fazer como se fosse uma escada de vidro. 100% protegido. Porque aí eu subo aqui e já venho aqui pra minha casa. Porque eu tenho muito medo de esse tsunami. Então a gente coloca aqui e faz uma escadinha. Ai, tem que ter agora no outro lado também vidro. Ai, caramba. Vai ser muito complicado esse negócio. Vamos subir aqui e vamos colocar mais vidro aqui. Porque a gente tem que proteger toda a nossa casa. Ai, colocar a vida aqui. Colocar a vida aqui. Colocar a vida aqui. Colocar aqui e aqui. Ai, caramba. Ai, galerinha. Vocês acham que isso daqui vai funcionar? Tomara que proteja a minha casa, né? Porque se não proteger, já era. Ai, caramba. Mas essa casa aqui, ela é 100% feita pra se proteger de tsunamis. Só que esse tsunami é muito forte. Nem a minha casa aqui é feita pra proteger. Pra aguentar esse tsunami. Ela pode aguentar. Mas olha, já que aqui não tem porta de laboratório, porta 100% protegida. Porque se vocês não sabem, as portas de laboratório são as portas mais protegidas do mundo. Porque senão, as doenças poderosas podem passar por aquelas portas. Então, eu tenho que colocar uma porta bem forte mesmo. Ó, já coloquei aqui, ó. Tá bem bonito. Tá bem bonito não. Eu não quero que fique bonito. Eu quero que fique protegido. Agora eu tenho que trancar aqui, ó. Pra eu conseguir... Ai, caramba. Eu não consigo sair. Pera, eu tenho que arranjar o jeito de conseguir sair. Beleza. Agora eu consigo entrar e sair daqui sem nenhum problema. Deixa eu ver. Sim, agora sim. Olha isso. Olha essa porta. 100% protegida. E aqui também tem que estar 100% protegido. Eu vou colocar agora aqui nessa porta. Pixelossauros, eu vou trancar aqui, tá? Tá bom. É... 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 Boa sorte, tá, Pixelossauros? Toma cuidado pro tsunami não levar. Segura o Pixelossauros Jr., tá? O Pixelossauros é bem forte. Então, ele tem que segurar o Pixelossauros Jr. Porque o Pixelossauros Jr. não é tão forte assim. O tsunami pode levar ele embora. Mas, ó. Vamos colocar aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra tampar. Eu acho que já acabou. Só tem uma janela aqui, ó. Que eu preciso trocar ela pela... Pelo... Pelo vidro 100% protegido. E já tá quase pronto. E agora eu já finalizei. E agora é só fazer as janelas lá de cima. E já tá... Eu acho que lá de cima nem precisa. Ai, caramba. Ai, é muita porta. Pera. Aqui. Tá. Eu acho que lá em cima nem precisa. Ai, eu não sei. Eu acho que não precisa não. Porque aqui em cima eu acho que nem vai pegar o tsunami. Então, galerinha. Eu acho que tá pronto a nossa base. 100% protegida contra tsunamis do mal. Ai. É, todo o tsunami é do mal, né? Tsunamis super poderosos. Então, ó. Agora tá tudo forte. Nossa. Eu quero ver o tsunami passar por esses vidros 100% protegidos. Eu duvido que eles vão... Deixa eu colocar aqui pra não quebrar minha espada. Minha escada. Ai, minha espada. Ai, cabeção. Já tá vindo. Tsunami tá fazendo efeito aqui. Tô do perdão já. Ó. Vou colocar aqui. Ai, agora tá quase pronto. Só falta essa parte aqui. Essa parte aqui. E... Nossa. Agora sim. Eu quero ver esse tsunami destruir a minha casa. Ai, que legal. Só falta 40 blocos aqui. Eu acho que eu vou colocar todos aqui, ó. Só pra dar mais proteção pra minha casa. Ó. Vou colocar aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E aqui. Já tá acabando. Já tá acabando os blocos. E agora é só eu finalizar esse negócio aqui. Com esses aqui. E... Pronto. Pronto. Já finalizei. E agora é só esperar esse tsunami aparecer. Ai, caramba. Nossa. Tomara que esse tsunami não chegue a tão poderoso assim. A ponto de destruir a minha casa. Ai. Ih, eu tô bugado. Tô bugado. Tô bugado. Ai, tsunami. Ai, ele fez tremer tudo aqui. E aí acabou me bugando. Nossa, caramba. Tá. Agora é só esperar esse tsunami. Galerinha, eu acho que eu vi alguma coisa lá fora. E... Caramba. Eu acho que é o tsunami. Mas tem alguma coisa embaixo dele. Ai, caramba. O que que será que esse tsunami trouxe pra minha casa? Ou melhor, pra minha ilha. Pera, deixa eu abrir esse portão. Ih, tá travando tudo. Meu Deus. Caramba. O tsunami trouxe um monte de youtubers. Ai, 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 ai. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Caraca, pera. Ai, caramba. Ai, caramba. Não abrir a... Ai, caramba, caramba, caramba. Tá travando tudo. Ai, caraca. Não. Não, tá tremendo tudo. Ai, ai, ai. Caramba, caramba, caramba. Ai, pera aí, pera aí, pera aí. Eu tenho que subir. Ai, eu não sei. O que que eu faço? Ai, caramba. Ai, ai, ai. Pera. Nossa. Caramba, ele tá aqui. Ai, será que ele vai destruir tudo? Ai, eu acho que aqui dá pra ver. Aqui dá pra ver. Se... Nossa, olha isso. Tá destruindo tudo. Ai, caramba. Eu acho que eu vou subir aqui em cima da minha casa pra ver o que tá acontecendo melhor. Ai, caramba, 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 galerinha. Eu não devia ter feito isso agora. Devia ter feito isso, não. Eu não fiz nada. Isso não devia ter acontecido. Mas... Ai, não, ai, não, ai, não. Já dominou. Nossa. Caraca, é muito youtuber. Caramba. Ai, não. Ai, não. Essas árvores estão já debaixo da água. E... Pixel Junior. Ai, caraca. Eles foram embora. Não, não foram embora, não. Estão indo. Não, Pixel Junior. Ai, o Pixel Sauros não conseguiu segurar ele. Ai, sorte que o Pixel Sauros sabe o caminho de volta. Depois ele traz o Pixel Junior de volta. Galerinha, olha isso. Tá cheio de youtubers aqui. Será que eles são do bem? Não parece. Porque eles estão com uma posição que não é tão bonita assim. Porque os zumbis que fazem isso ficam assim com a mão. Mas olha, pelo menos a minha base 100% protegida funcionou. O Tsunami não destruiu minha casa. Só que eles deixam... Ai, caramba. Um monte de youtuber aqui. E esses youtubers são do mal. São do mal. Caramba. Eles estão me atacando. É muito youtuber. Vinguado. Hulk BR. Robin Hood. Ai, coelha. Mcfly. Tá cheio de youtuber aqui. Matei um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tenta acabar com eles. Tenta acabar com eles. Vai, 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 vai. Caraca, JP. Oi, autentic. Ai, caramba. É muito youtuber. Ai, caraca. Não, 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 não. Nossa. Ele trouxe um monte de youtubers pra cá. Não. Ih, eles me mataram. Caraca, onde que eu respondei? Ai, caramba. Esqueci que tá... Ai, caramba. Estamos no Tsunami. Ai. Ai, porquinho. Ai, porquinho. Você também tá assustado pelo Tsunami? É, eu também. Olha isso. Dá pra andar pelas árvores. Porque esse Tsunami cumpriu todas elas. Ai, não. Ai, agora eu nem preciso me esforçar pra subir em uma árvore. Eu só preciso subir aqui pela água. E a minha piscina tá toda coberta por água. Pera, pera. Minha piscina já é coberta por água. Ai, que cabeção. Mas olha isso. Tá cheio de youtubers aqui. E todos querem me atacar porque eles são do mal. E eu vou tentar derrotar todos aqui por baixo da água. Ó, ó, ó. Ai, uma espada de diamante seria muito bom agora. Só que... Ai, não temos nenhuma ainda. Ó, vamos tentar derrotar todos aqui, ó. Não, não vai dar. Não vai dar. É muito youtuber. É muito youtuber. Ah, mas eles são bem fracos até. Por causa que são youtubers falsos. Eu acho que são todos bonecos. Bonecos. Todos. Olha, não são nem fortes. Ó, eu tô acabando com todo mundo facinho, galerinha. Mas, eu acho que isso vai ficar tudo... Oi, caramba, o que que é isso? Ai, 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 ai. Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, galerinha. Porque eu vou ter que derrotar todos esses youtubers zumbis aqui do mal. Então, eu vou tentar derrotar. Eu vou tentar não. Eu vou ter que derrotar eles. Mas eles são fraquinhos. Vocês estão vendo aqui, ó. Que eles estão morrendo muito fácil. Mas, eu vou derrotar todos. E vocês... Ai... Vão deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E, galerinha, eu tô indo. Até a próxima. E fui!